oi bom dia boa tarde boa noite você tá bem então o vídeo de hoje né quando vocês viram aí na descrição vou tá trazendo um não vou colocar um DIY que fala gente eu não sei falar inglês tá não vou colocar isso porque eu não sei se vai dar certo tá porque eu não nunca fiz né vai ser a primeira vez que eu vou fazer vai ser a primeira vez que eu vou fazer e eu vou fazer junto com vocês mas antes deixa eu falar aqui né trazer essa novidade eu queria que o darjão tivesse aqui pra gente poder falar junto né só que ele não tá trabalhando então vou ter que falar sozinho mesmo a gente tá noivo e sim a gente vai casar então gente assim eu decidi começar a gravar todo esse processo né assim como uma forma de ter conteúdo para o canal e também como uma forma de deixar aguardado mesmo porque aqui né isso nunca vai se perder então a gente daqui não sei quantos anos a gente vai poder ver de novo ver isso tudo ver como foi tudo toda organização eu não eu não ia revelar data né nesse vídeo porém eu lembrei de um detalhe que não tem como porque como é um varalzinho assim vai e vai tá os números vai ser da data então vocês vão ver de todo jeito então não é esse ano tá vai ser só em fevereiro dia 15 de fevereiro do ano que vem porém assim a gente pensa assim ai tá longe um pouquinho longe só que não tá gente não tá vai ficar passando assim ó daqui a pouco tá acabando setembro tá e a camila vai fazer esse varalzinho vai fazer esse varalzinho que eu vou fazer gente é pro chá que já tá chegando tá o chá vai ser dia 22 e aí eu vou gravar tudo assim porque é eu que vou fazer tudo e ah mas tá muito longe não assim não tá muito longe 5 meses geralmente as pessoas fazem com 3 2 meses né tá só que eu fui orientada assim fui aconselhada a fazer um pouquinho antes até porque também final de ano dezembro assim final de ano dezembro assim festa novo natal aí junta muita coisa pois em janeiro férias sabe aí fica meio apertado fica muito cheio de coisa acho que vou fazer de uma vez por causa disso tá então é era isso que eu queria falar trazer essa novidade pra vocês e falar que eu vou trazer no vídeo pretendo fazer o vídeo do o vlog do dia do chá tá tenho muita ideia aqui eu vou fazer mais algumas coisas essa é a primeira coisa que eu tô fazendo assim trabalhar a mão que eu tô fazendo pro chá né e aí eu vou gravar tá como uma forma assim também se der certo vocês vão poder fazer aí né qualquer coisa se precisar vocês vão poder ter uma ideia de onde vai ter de onde tirar uma ideia tá então é isso vão lá comigo pra fazer os seis números eu comprei aí esse feltro eu achei esse retalho que já vinha assim cortadinho lá na loja eu comprei em juiz de fora comprei 20 centímetros do branco e do vermelho e se eu não me engano acho que foi três e oitenta e nessa loja o metro tava dezoito reais é dezoito reais um metro então aí ó eu escrevi de lápis a olho mesmo eu olhei assim no celular o modelo de número e fui escrevendo o número tem assim a medida de uns 17 centímetros mais ou menos pode fazer assim maiorzinho mesmo porque na hora que corta e costura ele fica menor então aí eu já tinha cortado todos os números essa é a data como já falei então aí eu já tinha cortado e cortei os corações também do feltro vermelho aí cortei junto assim o pano dobrei o pano e cortei junto porque assim já ficou os dois lados e o 2 e o 0 não desenhei duas vezes como vocês viram então eu só peguei o modelo né e recortei outros eu comprei esse enchimento aí ó que eles falam que é nuvem gente ô treco em comprei 200 gramas veio uma sacola lotada daí eu vou começar a costurar não sei costurar muito bem não gente e aí o jeito que eu gravei não ficou muito legal mas dá pra ver ó costurei todos os números assim a mão eu fui costurando um por um fui costurando e costurando até dá pra preencher eu preenchi um pouco costurava um pouco e assim eu fui fazendo aí eu vim mostrar pra vocês ó como tava ficando eu já tinha costurado todo o lado de fora tava começando a costurar o lado de dentro e a parte de cima já tava preenchendo já tá preenchida o conhecimento aí eu pegava um pouquinho ó vou mostrar eu pegando um pouquinho e colocando aos poucos ó preenchendo assim o número 2 as vezes ajudava com o lápis de escrever ó empurrando empurrando até preencher tudo e aí gente depois de costurar todos preencher todos os corações ó e aí eu preguei eles ele também na fita de setinho eu comprei um metro dessa fita ficou bem a conta então se vocês forem fazer compre um pouquinho a mais tá da fita aí eu costurei ó costurei atrás costurei atrás pra não ficar caindo e ficou assim então gente foi esse o vídeo tá acabei agora gente nossa demorou muito eu comecei era umas duas e pouco não era nem três horas agora já são quase seis e meia já tá escuro tá e eu tô assim destruída fui sentada mas credo minhas mãos tá doendo tá demora um pouquinho tá gente ainda bem que eu peguei pra fazer hoje já adiantado porque senão eu ia ficar enrolada mas acabei e foi isso tá se você gostou ó deixe seu like e aí vocês acabaram que vocês viram né a data ficou muito bonitinho eu gostei muito então assim eu vou colocar ele lá na mesa no dia então no vlog do chá vocês vão ver como é que vai ficar tá gente então é isso um beijo até o próximo vídeo não esquece do like não esquece de se inscrever se você fizer esse coisa pelo meu vídeo sabe pela minha ideia ai meu deus sei se vocês fizerem me marca lá no instagram tá é isso beijo